Essa é simplesmente uma história real que aconteceu comigo há três anos atrás Nasci no Sergipe, mas fui criado na Bahia Aqui fala o Oxente, o moço, meu véio, minha véia, pai e minha manhinha Mas numa viagem de férias lá no sul, conheci uma guria E falava bate, agora estamos juntos, eu sou todo dia E na hora do amor, como você quer, né gauchinha? Eu gosto que tu bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Com carinho pra não machucar, viu? Bate, 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 bate Bate, 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 bate E bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Isso aí! Na hora certa Cheguei! Deixa eu pontuar Nasci no Sergipe, mais que o criado na Bahia Aqui fala o oxente, o moço, meu véio, minha véia, pai e minha manhinha Mas numa viagem de férias lá no sul, conheci uma guria E falava bate, agora estamos juntos, eu sou todo dia E na hora do amor, eu pergunto pra ela, como é que cê quer, minha gauchinha? Eu gosto que tu bate Bate, Bate, Bate 7, 7, 9, 9, 1, 8, 6, 15, 17, ou 7, 3, 9, 8, 1, 26, 0, 0, 7, 8 BJ Produções